Esse é o pudim de coco e leite condensado. Prepare o caramelo. Derreta 70 gramas de açúcar com um pouco de água e coloque imediatamente na forma. Em seguida, faça o pudim. Numa tigela, bata 3 ovos. Acrescente 400 ml de leite de coco e 70 gramas de coco ralado. Deixe a mistura homogênea e acrescente 400 gramas de leite condensado, o equivalente a uma lata. Misture novamente até ficar uniforme e despeje essa mistura na forma onde está o caramelo. Vamos cozinhar em banho-maria. A água já é fervente. Leve ao forno por 45 minutos a 180 graus. Deixe esfriar e bom apetite!